Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, momento gostoso da gente poder ficar aí juntinho pra discutir aqueles temas, né, que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, por nos permitir entrar na sua casa pra conversarmos e podermos trazer assuntos que vão melhorar a nossa qualidade de vida. É isso que a gente quer. Deus preparou pra gente, o desejo dele é uma vida plena e abundante e nós podemos sim ter essa vida dessa forma, porque tudo que Deus pensou pra gente é de fato possível. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, obrigada você também, que tem tido a visão correta sobre aquilo que fazemos aqui na Boas Novas. Você, querido semeador, faz toda a diferença no nosso dia a dia. A sua oração, a sua contribuição, nos fazem ter a certeza de que a Boas Novas, ela se manterá no ar até Jesus voltar. Que o Senhor abençoe você, que ele te guarde, que ele mantenha a visão correta que você tem de semear no reino de Deus e que ele possa te retribuir com bênçãos abundantes em todos os dias da sua vida. Quero dizer pra todos vocês que nos acompanham, que nós diariamente oramos por vocês. Nós temos uma equipe de oração que todos os dias ela ora por vocês, pedindo a bênção de Deus. Todos os dias, vida, vida plena e abundante, debaixo da vontade correta, boa, perfeita e agradável do nosso bondoso Deus. Obrigada pela sua companhia aqui no Cabeça Pra Cima e também em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. A gente vai falar sobre um tema hoje aqui no Cabeça Pra Cima que ele tem tudo a ver com o momento em que vivemos. Porque no mundo atual, esse mundo moderno e super agitado é bastante comum e até normal que a gente fique considerando que os sentimentos mais intensos, eles fazem parte do nosso dia a dia cada vez mais e é comum que de repente a gente se pegue envolto nesses sentimentos e mesmo sem querer, de repente a gente está no meio de uma briga, no trânsito, por exemplo, numa discussão forte ou envolto com aquele sentimento de injustiça, de raiva, de tristeza, de alegria, de euforia. Mas a pergunta que cabe nesse contexto todo é, é possível a gente controlar os nossos sentimentos? Os nossos sentimentos, eles podem nos atrapalhar ao longo da nossa vida? Como e quando eles nos atrapalham? E o que é possível a gente fazer para alinhar sentimento com a nossa conduta? A nossa pergunta hoje, aqui no Cabeça Pra Cima, para os nossos convidados é, como controlar os nossos sentimentos? Começamos com o nosso informativo. O controle emocional é a habilidade de lidar com os próprios sentimentos, sendo adaptados conforme a situação e expressados de maneira saudável para si. O equilíbrio entre razão e emoção é o caminho mais adequado. Os excessos costumam trazer consequências prejudiciais às pessoas. Em uma pesquisa realizada em Yale, nos Estados Unidos, com 20 mil participantes saudáveis de 16 países, foram encontrados os maiores níveis de bem-estar naqueles que tinham uma relação moderada entre emoções positivas e negativas na sua vida diária. Um outro estudo, realizado pela revista Lancet, apontou que sentimentos bons causam de 2,4% dos infartos mundiais. Os pesquisadores fizeram uma revisão de 36 pesquisas envolvendo mais de 700 mil pessoas e apontaram as sensações positivas e negativas entre os 10 principais causadores de infarto mundiais. Segundo o ranking, as emoções negativas são responsáveis por 3,9% dos casos. E ainda na mesma pesquisa, o trânsito foi considerado o principal vilão do coração, como motivo de 7,6% das panes cardíacas. Pois é, né, Thay, o informativo, acho que essa pesquisa foi feita aqui no Rio de Janeiro sobre o trânsito, né, especialmente no horário do rush. A gente realmente perde a linha muitas vezes, não é? Mas você é daquelas pessoas que tem o pavio curto? Você sabe ou não sabe controlar os seus sentimentos? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão para entender como a gente pode viver melhor a partir de um movimento de controle dos nossos sentimentos. E para nos ajudar nessa reflexão, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Laudelina Lima, ela que é pastora, psicóloga e também escritora. Muito bom ter você de volta aqui no Cabeça para Cima. Prazer enorme estar aqui, Celeste, esse tema tão importante, que possamos contribuir. Já estivemos no camarim, batendo um papo legal aqui com a Renata, né, com o Severo, muito legal, uma troca legal. Eu creio que vai acrescentar bastante esse momento aqui conosco. Isso aí, eu estou numa boa expectativa. Numa boa expectativa. E quero apresentar para vocês também a Renata Preti, ela que é pastora e advogada. Primeira vez aqui comigo no Cabeça. Primeira vez, Celeste. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. E esse tema realmente, eu acho que não poderia ser mais atual e mais real para todos nós. E realmente nós tivemos um momento muito agradável, muito aprazível ali, cada um trazendo exatamente as suas dificuldades de como lidar com os nossos sentimentos. Mas é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. E gente, olha, completa o nosso time de hoje, o Francisco Severo. O Francisco Severo, ele é psicanalista e é também professor e está aqui hoje para quebrar essa hegemonia de mulheres, né? Eu fico muito feliz em poder contribuir com o assunto que está em pauta e agradecer mais uma vez pelo convite a mim endereçado. Obrigadíssima, realmente, né? Gente, assim, hoje as pessoas estão com o pavio mais curto, os sentimentos mais aflorados, isso é um privilégio de cidades maiores ou do mundo atual mesmo. Como é que é essa história, hein? Então, a emoção frente a uma situação que surge, isso é saudável, né? Uma resposta fisiológica a um evento estressou, negativo ou positivo, enfim. Então, a emoção é saudável. Agora, essa emoção vai gerar o quê? Uma interpretação. Então, é necessário questionar essa interpretação que surge a partir dessa emoção, que é uma emoção, uma resposta fisiológica. Então, a interpretação a partir dessa emoção é que é a questão. Então, você questionar, duvidar dessa interpretação que você está tendo, porque essa interpretação vai gerar um sentimento. Então, a emoção é uma resposta fisiológica. Você passa numa rua, o cachorro latiu para você, você tem uma emoção. Opa, você não é um catatônico, você é um ser saudável, então você tem uma emoção. Agora, vai gerar uma interpretação. Essa interpretação vai gerar um sentimento. Bacana. De medo, ou de coragem, ou de ousadia, ou de enfrentamento, ou de recuar. Então, vai ter um sentimento. Esse sentimento é que vai gerar o comportamento. Então, a questão é você gerenciar entre o sentimento e o comportamento. E o comportamento, né? Eu acho que pegando esse gancho, na verdade, a sua pergunta pontual foi, será que nós hoje estamos vivenciando sentimentos mais aflorados? Com certeza, o Severo falaria com muito mais maestria, mas eu acredito que os sentimentos eles sempre estiveram e eles são inerentes ao ser humano, né? Só que, de um tempo para cá, eu acho, sim, que eles começaram a se tornar quase que legitimados. Sim, em nome de um direito, em nome de uma bandeira, eu posso, a qualquer tempo, agir de qualquer forma. Que, na verdade, não é isso. Os nossos sentimentos, eu acho até que eles funcionam como uma válvula mestra. Se nós também formos completamente apáticos, estaremos catatônicos e o mundo vai estar acontecendo. O excesso, né? Esse bom perfume, nem muito, nem pouco, é o que, na verdade, vai nos levar a termos reações positivas ou negativas. Mas acredito, sim, que os sentimentos sempre existiram, só que hoje eles estão mais aflorados diante desse momento em que tudo é possível, tudo é permitido. A legalidade hoje está ligada, única e exclusivamente, ao que você acredita, né? Você tem uma verdade como sendo sua e ele é justificável. Sou assim, nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Só que não é assim, acabou. E o resto que se dá, né? Exatamente. Não tenho mais par, né? Não precisa. É isso aí. Severo. Oi. Nós vivemos hoje, sobretudo, dentro de um mundo tão egoísta, né? E sem precedentes de conhecimento, a sua própria fisiologia. Eu estava observando um pouco os dados que foram oferecidos antes com aquele documentário, em que ele apresenta vários números para estatísticas e tudo mais. Eu acho que para a ciência, você obrigatoriamente ter que comprovar, através de estatísticas, o quanto que isso é prejudicial, não remete bem à tua condição humana. Não reflete bem de como eu posso... São dados, são dados. Mas você lidar com isso varia muito de cada ser humano. Nós somos um ser dual, ambivalente. Nós somos um ser, que muitos autores costumam dizer, divididos. Nós vivemos um constante conflito, desde cedo, entre o que nós queremos e o que nós desejamos. Quando você pergunta, ou quando você se coloca numa situação de que é possível você controlar o que você sente, eu coloco isso um pouco em questão, porque isso vai depender um pouco das estruturas que nós concebemos e que muita gente não leva muito isso em consideração. É preciso que a gente saiba em que momento que isso ocorre e qual a resposta que você pode oferecer a isso. Então, classificar e, sobretudo, estatistizar qualquer coisa a respeito disso, muitas das vezes fica muito vago. Severo, você está falando de uma coisa que eu me dou conta e tenho visto e ouvido até de vários especialistas, médicos, essa questão. Na verdade, a gente, o ser humano, ele é medido por números, né? Tudo se transforma em número. Aí é o número que diz se você está bem, se você está mal, se você está com saúde, se está isso, se está aquilo. Mas, na verdade, tem uma afirmação que é colocada muito semelhante ao que você acabou de dizer agora. Seja qual for o número, ele é um padrão de medida, mas não significa que aquela pessoa se enquadra efetivamente naquele padrão, né? Porque nós somos indivíduos, não é isso, minhas pastoras? Cada um, indivíduo, tem as suas próprias medidas, cada um especial, que não necessariamente se transforma ali naquele número, naquele padrão, né? Mas, olha só, já que a gente vai falar de sentimento e de controle de sentimento, dá para a gente dizer o que é sentimento? Laudelina já começou aí a definir isso para a gente, né? Mas o que é sentimento, né? Como é que a gente pode definir isso? A palavra já está dizendo, é o que você sente, né? Frente a uma interpretação, né? Os sentimentos oscilam de acordo com a interpretação, né? Se você interpretar que esse copo aqui, né? Vamos dizer, quem utilizou esse copo foi Hitler? Eu não vou querer nem beber a água desse copo, porque eu interpretei, essa interpretação trouxe o quê? Uma reação, né? Eu interpretei, essa interpretação trouxe um sentimento de aversão e esse sentimento gerou um comportamento, eu não quero mais. Mas se eu interpretar que esse copo foi da princesa, Lady Diana, a Diana, meu Deus, beber a água nesse copo. Então, a interpretação trouxe um sentimento, o sentimento trouxe um comportamento. Então, nós temos que avaliar isso, né? Imagine se você for permitir que o teu sentimento sempre te gerencie. Então, você vai viver como um ioiô. Uma hora você está bem, uma hora você está mal. Porque as situações externas vão ocorrer o tempo todo, no trânsito, em casa, no trabalho. Então, sempre vai ter alguém para fazer alguma coisa com você. Então, se você for vítima sempre, colocar a sua vida, seu comportamento, as atitudes do seu dia, sempre a mercer do que o outro faz, do que a situação externa faz, você vai virar um ser ioiô. Cada hora vai virar um bipolar, cada hora você está de um jeito. Então, é importante você ter essa escolha, de você entender a minha emoção, eu tive essa emoção, ok, realmente. Essa emoção, ela também pode estar pautada em experiências anteriores que eu tive, de traumas, de vivências que eu tive, enfim. Então, eu tive uma emoção, ok, uma emoção frente a uma situação, mas agora eu vou questionar a minha interpretação, que vai gerar um sentimento. Então, eu não posso também permitir que o sentimento me governe, porque senão você é uma pessoa que ninguém vai saber quem eu sou. Vai depender de uma situação externa que gerou um sentimento. Acho que o psicanalista, ele pode acrescentar legal, muita coisa ali para nós sobre esse assunto também. Perfeito. E eu já quero alinhar uma outra pergunta aí nessa, de o que são os sentimentos. Aproveitar a explicação e dizer, sentimento e emoção é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Quem sou eu, né? Eu me sinto aqui, assim, exatamente, acho que no lugar certo, espremida por dois doutos no assunto. E eu fiquei pensando o sentimento, né? Ouvindo, assim, com tanta... em detalhes. Eu sou tão simples. Sentimento é aquilo exatamente que eu não controlo. Sentimento é aquilo que eu sinto ao dar uma topada e, em algum momento, ele me gera algo que me faz pensar. O que soa para você, né? O que soa? Esse sentimento foi positivo? Porque muitas vezes nós não conseguimos nominá-lo, inclusive. Às vezes nós nos descobrimos descobrindo novos sentimentos, né? Porque tendemos a ter uma característica familiar, um ensino, fomos criados de uma certa forma e, às vezes, o meio no qual nós somos inseridos depois, nós começamos a descobrir novos sentimentos. Mas que geram emoções distintas. E eu, sim, acredito. Vamos lá, Severo. Vou passar a bola. Olha só que responsabilidade que a gente falou. Mas que são uma responsabilidade que vai ser fácil de ser. Mas falando um pouco sobre isso, mais uma vez, eu recorro àquela questão de você querer coletivizar o indivíduo. Ele tem a sua parcela, ele tem a sua individuação. O sentir, para mim, não é a mesma coisa que o sentir para Renato ou para o Luiz Miro. É da mesma coisa que você sente, é o mesmo sentimento, mas são emoções distintas, a maneira como você vivencia isso. Para o psicanalista, isso começa lá na infância, quando há a primeira frustração da criança. O sentimento vem dessa questão da frustração, da questão de uma perda. E o que é essa perda? Nós vivemos o tempo inteiro a nossa vida buscando o quê? Um prazer. A gente está fugindo o tempo inteiro de uma coisa que nos provoca um desprazer. Então, a nossa intenção vai ser sempre em busca do equilíbrio disso. Eu buscar sempre um prazer para não sentir um desprazer. Só que quando eu, lá na minha infância, estava sendo, de uma certa forma, alimentado, em algum momento, aquela pessoa que me alimentava não correspondeu à minha expectativa. Então, eu passo a partir dali, criar novos sentimentos de frustração com relação àquele meu pedido não atendido. Então, você começa já de início a criar e perceber que aquele mundo que você achava que era só teu, que você dominava, que você era o rei, que você era o mais importante para aquele casal, você passa a partir dessa frustração e diz assim, bom, eu não sou a pessoa mais importante nessa família, eu tenho que dividir isso com alguém. E isso me causou um incômodo, isso me causou uma frustração. Como eu vou lidar com isso? Exatamente aprendendo a partir dessa frustração que eu não sou esse reizinho, que eu não sou o único, que tem gente que está tentando mostrar para mim que as coisas não são como parecem ser, apesar do que o Paulo falou, da maneira como você vê ou como você sente, ela modifica. Então, eu vou passar a minha vida inteira tentando resgatar aquilo que foi a minha primeira frustração. E a partir daí, virão outras mais, com dimensões muito maiores, com relações muito maiores, e lidar com isso vai ser uma frustração seguida de outra. A contrapartida dessa história é naquele momento, daquela frustração, a maneira como ela foi encarada, ela poder mudar, poder mudar o rumo dessa prosa e não ficar se carregando pelo resto da vida como uma frustração. Só que para a criança, nesse momento, ela não tem ainda a maturidade suficiente para entender essas coisas. Então, a partir dali, o que ela vai mais trabalhar em si? Essa tentativa de superar aquilo que ela não entendeu. Se ela encontra uma mãe que a primeira relação que ela tem vai ser sempre com essa mãe, não vai ser nunca com o pai. O pai vai entrar num outro estágio mais à frente, que já entra com aquela coisa da lei. Ele diz assim, olha, isso é assim, é dessa forma. Ou você aceita, ou então você vai se frustrar para o resto da tua vida. Esse é o papel do pai quando entra com essa questão do interdito, de, olha, ou você aprende realmente um pouco do que a gente já sofreu, ou então você vai sofrer mais ainda. É interessante, né, esse tipo de colocação. A gente entende os papéis, eles existem de uma maneira pontual. Eu acho que eu quero depois fazer um programa sobre essa história do papel do pai e papel da mãe. No pedido dessa forma, parece assim que é uma coisa assim, é o pai que vai definir alguns tipos de encaminhamento da criança na vida. Isso não tem a ver com a cultura machista. Eu entendo, eu entendo, eu entendo perfeitamente. Nem estou caminhando para essa linha não. Mas olha só, eu já preciso para o intervalo, a gente já está estourado um pouquinho nesse tempo. Eu vou para o intervalo e a gente volta para falar um pouquinho sobre essa questão dos sentimentos. Eles são conscientes ou eles são inconscientes? Nós já nascemos com sentimentos ou eles vão ser construídos após o nascimento? Ainda uma questão, sentimento, ele é emoção ou é razão? Como é que é essa história? Tá bom? Próximo bloco, vamos lá. Hoje aqui conversando sobre como controlar os sentimentos, gente. É muito bom, né? É muito bom conversar sobre esse tema porque nós, seres humanos, somos assim tão sentimentais, né? Tudo que a gente faz, de uma forma ou de outra, há o envolvimento de sentimentos. E a gente entender como é que isso nos direciona, como é que nos impacta, como é que nos afeta, é muito importante. Porque é isso, pode crer, que vai nos trazer qualidade de vida. É isso que vai nos trazer qualidade de vida. Não é mesmo? Sem dúvida. Então, eu quero voltar um pouquinho na questão do sentimento, falando de interpretação. Vou pegar aqui uma situação bem do nosso cotidiano. Você está no trânsito, você está dirigindo, aí você sente que o carro está atrás de onde te cortar. Então, assim, existe uma situação como essa, você pode pensar, poxa, quem é esse cara? A pessoa quer melhor do que eu, não sei o que. Porque se vier essa interpretação, você vai acelerar mais e vai... E se você achar que aquela pessoa está te afrontando, achando que você é um idiota, você não vai dar vez para ela e você vai ficar assim com uma ira e se ela quiser te cortar, enfim... Esse sentimento que você está tendo, por conta dessa interpretação, você pode dificultar toda uma situação. Agora, se você interpretar, esse motorista está com uma criança passando mal no carro, ele está numa emergência e se ele não chegar rápido no hospital, essa criança pode morrer? Muda tudo. Muda tudo. Mudou a interpretação, muda tudo. E ele vai encostar o carro, ele vai dar a vez para o outro, vai, vai tranquilo. Então, nós temos que ter muito cuidado a avaliar a questão da nossa interpretação. Então, se o carro te fechou, a emoção vai vir. E alguns, rapidamente, vai ter uma reação, vai ficar brava, xingar e tal. Mas espera aí, quem é aquele motorista ali? Qual é a situação que ele está vivendo? O que ele está passando? De repente, tem alguém naquele carro, precisa que ele corra velozmente, senão aquela pessoa vai morrer. Então, você questionar, você tem uma interpretação, e achando que a pessoa é inconsequente, que a pessoa é responsável, será que ela é inconsequente mesmo? Será que ela é irresponsável mesmo? Você me faz lembrar uma historinha que é assim. Numa estrada, uma estrada de barro, etc., dois carros. E, de repente, a mulher ia dirigindo um carro, aí passa um cara, numa certa velocidade ao lado dela, buzina para ela e diz assim, Vaca! Ela fica furiosa com ele, né? E começa a xingar e começa a prestar atenção. Tá, assim, né? Enfurecida com aquilo que ele está dizendo. E, de repente, quando ela olha, puz, o carro tem uma vaca atravessando a estrada. Então, é isso que você está dizendo, né? A interpretação. De repente, alguém está querendo dizer uma coisa para você, até te alertar, mas a sua interpretação é uma e você pode cair numa esparrela grande, né? Grande em relação a essa questão. Mas é que as emoções e os sentimentos se misturam. Normalmente, quando... É porque a gente está numa situação hipotética. Vamos tratar disso no momento real que acontece. A gente não faz as duas conjecturas. É verdade. Quando eu estou dirigindo, se alguém me chama de Vaca, eu vou... Eu assumo o volante. Às vezes também depende um ponto do dia, né? Daquele momento que você está. Eu adoro, sou veterinária. Porque tem dias que você pode parar para dizer, Ué, o que está acontecendo? E tem dias que você já vai responder de imediato, sem parar para repetir, né? E sem essa questão. Mas, gente, olha só. Sentimentos, eles são conscientes ou são inconscientes? Nós já nascemos com os nossos sentimentos mais formatados ou eles vão se desenvolvendo ao longo da nossa vida? Como é essa história? Vou começar com o meu psicólogo, meu psicanalista. Existem condições que a gente precisa levar em consideração que o fato de que muita gente atribui a existir sentimentos primários aqueles que são de forma e que são de base de sobrevivência do indivíduo, isso aí já vem com o indivíduo, independente dele querer aprender ou não. Isso já nasce com ele. Por exemplo, o medo, a tentativa de sobreviver a qualquer coisa que o afronte, isso já é... Você vai pegar uma criança em seus primeiros passos e você vai ver esse sentimento nela... Latente. Latente. Isso é claro, isso não muda, né? E há outros que vêm como uma espécie de derivação disso. Como eu posso chamar isso de derivação? Porque ele vem em detrimento das experiências que você sofre, das marcas que você tem, que você vai adquirindo dentro das suas fases de crescimento e a partir daí você passa a ter uma espécie de memória que vai te trazer sempre à lembrança algo que te lembre aquilo. O gatilho, né? É uma espécie de gatilho que dispara isso. Então, quando você fala, não sei quem foi que comentou aqui a respeito do ressentimento, é uma espécie de você trazer de volta aquilo que você já sentiu. Então, por essa razão, você age de uma forma até, muitas das vezes, mais comedida porque você já passou por aquilo. Ou ao contrário, você vai tentar, bom, se eu não finalizei naquela hora, naquele momento, agora eu vou finalizar. E pode trazer uma carga maior de emoção em cima disso. A gente nem para para pensar no ressentimento. Existem estudos que comprovam que o tempo que você tem para você decidir sobre isso são menos de 3 milésimos de segundo. Você sabe o que é isso? Ou para o humano, para eu decidir se eu vou dar um tapa em alguém, ou se eu vou dar um soco em alguém, ou se eu vou responder a alguém, é muito pouco tempo para você ter essa postura, como a Renata estava falando aqui. Deixa eu pensar. Mas é possível, mas não é sempre. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Eu posso falar um pouquinho? Pode. Então, eu vou pegar aqui alguns princípios bíblicos, né? Tiago I, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E Efésios 4, irai-vos, mas não pequeis. Não coloco sol sobre a sua ira. Então, é um treinamento que a gente vai fazer, né? É de entender, peraí, eu sou um ser pensante, né? Eu tenho aqui um princípio que é para o meu bem, porque senão você coloca a sua vida na mão do outro e das situações externas, né? E você vai viver uma vida de inconsequência. Então, é importante, assim, esse momento de reflexão, quando você acorda de manhã e você tem um tempinho para você se reabastecer, porque senão você vai sair na rua à mercê das situações, né? É, mas nesse gancho aí, já entrando nessa área, que eu acho que é super importante, porque eu acho que nós, como seres humanos individuais, que somos, com características inerentes, somos tridimensionais, né? Somos um espírito que simplesmente habitamos num corpo. Enfim, quando a gente para para olhar isso, a gente tem que bater em Romanos 12 e 2. Vou entrar aqui. Nós podemos nos amoldar com esse mundo? Não. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. E devemos, sim, transformar a nossa mente para que, nesse momento, possamos viver a boa vontade perfeita, a vontade do Senhor. É complicado, porque esse é o nosso objetivo, né? Experimentarmos o que o Senhor tem de melhor para nós. Só que converter a nossa mente significa simplesmente não ter sentimentos? Não. Simplesmente ter o melhor disso. Não ter uma reação sempre explosiva. Eu sou uma pessoa um pouco mais acelerada, né? Nós estávamos conversando ali, e eu falei, meu sonho de consumo é ser um pouquinho mais severo. Mas eu acho que esse é a perfeição do Senhor. Ele nos faz individuais e junta a minha característica com a dele, que junta com a da Celeste e assim sucessivamente. E aí a gente começa, através de um cabeça para cima, pararmos para identificar como tratar desse sentimento. Porque eu acho que a base lá é o seguinte, controlar é difícil, mas com o tempo a gente vai aprendendo. Tem uma passagem aí que eu não vou dizer. Que inclusive, só para eu comentar isso também, Severo, me permita, é que quando a Bíblia diz que Deus nos fez, né? Criou o homem a sua imagem e semelhança, essa imagem e semelhança não é a imagem e semelhança física, né? Mas essa imagem e semelhança é do espírito, dos sentimentos, assim, da essência, né? Da essência. Então, por isso é possível a gente amoldar a nossa mente, transformar a nossa mente, a gente se irar, mas não pecar, né? Não é fácil, porque nós não somos Deus, nós somos humanos, né? Temos esse componente, essa grande diferença. Mas é a maturidade, aquilo que vai, né? É ao longo da vida, nos transformando ou agregando aos sentimentos prioritários, é isso que vai fazer a essência de cada um de nós, né? Desculpa. Eu não vou citar uma passagem bíblica, porque, infelizmente, como você sabe, eu não comungo muito da leitura, mas, da leitura bíblica. Mas eu vou citar o que o próprio Freud também falava a respeito disso, da questão da palavra, né? Em que ele dizia o seguinte, nós somos donos daquilo que nós falamos, mas nós somos escravos daquilo que nós calamos. Então, eu acho que a questão maior do sentir e da emoção está quando nós não conseguimos externar isso, tá? Em que a gente espere que alguma coisa aconteça para a gente poder suplantar toda aquela dívida, jogar todo aquele recalque em cima do outro, dizer que aquele outro, infelizmente, não era naquele momento para estar ali, para fazer ou para ter aquela atitude. Então, nós somos, sim, escravos daquilo que nós não falamos, né? É verdade. Agora, você sabe, Severo, que o Freud se inspirou na Bíblia para falar sobre isso? Porque o próprio Senhor nos ensina que a gente deve falar, a gente deve botar para fora. E ele nos deu um instrumento maravilhoso, que é a oração, né? Não é verdade? Muita gente confunde a oração com falação. Pois é, mas aí não é, isso não é, oração é quando você vai lá, busca, não é isso? Efésios 4, né? Não andais ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, oração... Eu prefiro acreditar, isso é uma posição minha, por favor, me perdoem pelo ato que eu vou cometer aqui agora. Mas eu acho que não existe oração melhor do ser humano fazer do que aquela em que ele não pronuncia nenhuma palavra sequer. Ele faz um exame da sua consciência, porque antes mesmo dele pronunciar, e isso está em Mateus 5, versículo 4, se eu não me engano, que ele fala exatamente a respeito disso. Quando quiseres falar sobre o teu Deus, entra tu em teu quarto e em silêncio... Mas sem dúvida, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, perfeito. Quando nós fazemos a ceia do Senhor, não há melhor momento para nós efetivamente analisarmos a nós mesmos. É essa de você voltar para si e perguntar qual é o meu papel, qual é a minha dificuldade em entender ou compreender tal situação. Eu aqui no sentido mesmo de contribuir e deixar uma mensagem mesmo para o nosso telespectador, diria até o seguinte, a melhor oração é aquela onde você abre o teu coração de forma sincera, de forma autêntica para Deus. Se você quiser gritar, grite, grite alto, grite forte. Se você não quiser gritar, se você quiser ficar em absoluto silêncio, ele vai ouvir a tua oração da mesma forma, né? Porque o mais importante vai ser a tua autenticidade em relação à tua forma de expressão. Gente, olha só, sentimento é racional ou é emocional? Como é que é essa história? O pessoal diz assim, não, o amor não tem nada de cheio de emoção, é razão pura. É ou não é? Sentimento é razão ou é emoção? Ok. Nós voltamos a uma mesma incongruência aí. É, eu não posso racionalizar aquilo que é espontâneo. Aquilo que eu sinto é o que eu sinto. Se eu passo a racionalizar, eu teria que antes entrar na ordem fantasística e imaginar tudo o que poderia acontecer antes de acontecer. Eu estava premonizando a coisa, eu estava prevendo algo antes que pudesse acontecer. Eu prefiro acreditar que é realmente uma coisa que não pode ser racionalizada. Você sente, é o que você sente. Agora, você pode teorizar sobre isso depois, você pode racionalizar após o que ocorre, não antes. É o que nós fazemos aqui, né? Eu acho que, na verdade, são reações. E as reações, elas são imprevisíveis. Então, se eu disser que o sentimento, ele é exclusivamente razão, com certeza não, ninguém, de uma forma abrupta, esqueceria o seu filho dentro do carro, porque todos os dias faz alguma coisa e em um determinado momento mudou a sua rotina, o seu filho ficou dentro do carro e ele saiu. E depois, ele infelizmente faleceu, estamos aqui apenas no universo hipotético. O sentimento que ele teve foi de frustração, de sofrimento, de matei o meu filho, isso foi racional? Não foi. Depois, nós sentamos e começamos a analisar, ou seja, o sentimento nada mais é, no meu ponto de vista, por favor, uma reação. E ela não pode ser prevista. Se o fizermos sempre, vamos realmente, vai ser fácil, vou procurar a Celeste, porque ela vai me dar uma resposta. Não, mas isso aí vai ter a ver também com aquilo que eu coloquei no início, da questão da estrutura, de você analisar como funciona isso na estrutura de cada um. Mas são, você é advogada, são os processos, tem que trazer essa palavra. No primeiro momento, faz parte de um processo. Porque é o que soa para ele. Sim, mas você concorda, são processos de aprendizado. A minha reação que eu tive outrora, eu espero não tê-la amanhã, se ela foi... Porque sentimento, ele é positivo e negativo. Parece que nós estamos falando sempre de uma forma um pouco mais negativa. E não é. Existem sentimentos que afloram e devem ser aflorados. A questão é o quanto nós permitimos que ele cresça ou diminua. Perfeito. Então, eu já preciso de novo para o intervalo, vou para o meu intervalo e eu volto para insistir agora numa outra questão. Então, sentimento, ele é decisão, não é razão, mas é decisão. Eu posso decidir a respeito dos meus... Eu posso decidir amar alguém, eu posso decidir não ter raiva, eu posso decidir não odiar. É possível essa questão? Então, como controlar os nossos sentimentos? Como fazer para que esses nossos sentimentos, eles possam ficar alinhados com as nossas condutas? Ok? Intervalo. Isso aí, queridos, falando sobre como controlar os nossos sentimentos. O que você acha? Você é uma pessoa que controla os seus sentimentos? O que é necessário para que a gente possa ter esse tipo de controle? Quem controla os seus sentimentos vive melhor ou vive melhor quem é livre, deixa o sentimento fluir o tempo todo? O que você acha? Dá a sua opinião, manda aí no nosso Facebook ou no nosso WhatsApp, a gente sempre gosta de conhecer a sua opinião, tá bom? Por enquanto, vamos ver aqui a opinião dos nossos convidados, né? Como é que é essa história, gente? Sentimento é, eu decido o sentimento que eu posso ter ou como lidar com determinado sentimento. Então, o ser humano é livre para ele ser vítima daquele sentimento que o prejudica. De repente, aquele sentimento é o que soa para ele a partir de uma situação. Aquilo pode estar linkado a uma situação traumática que ele já viveu. Então, ele pode escolher ser vítima daquela situação, emocionalmente falando, ou ele poderá usar a razão, a inteligência que ele tem e escolher não ser vítima. Então, ele pode decidir trabalhar em cima daquela situação, todo um contexto a nível de inteligência, de racionalização e ele pensar, não, eu decido, não age dessa forma, eu quero mudar isso aqui. Senão, ele vai ser escravo daquela situação, vai viver a vida inteira repetindo o comportamento padrão. Então, ele é livre para escolher. E essa escolha vai se dar naquele milésimo de segundo que o Severo já citou ali, né? Para isso, existem profissionais da área, para ajudar essa pessoa. É importante a gente voltar a essa questão da decisão, porque, mais uma vez, eu enfatizo o fato de quando você decide algo, é porque já tem argumentos anteriores a isso, na questão da formação do processo de como você vai decidir. Quando você diz respeito a sentimento e se isso você faz dessa forma, entra nessa questão que a telespectadora colocou agora, do psicopata. Ele pode decidir sobre o sentimento dele. Se eu desejo, se eu sinto que eu quero te fazer um mal, eu vou agir dessa forma que eu vou concluir esse mal com você. Mas não é do mesmo sentimento que a gente está falando, por exemplo, para um neurótico. Não é dessa forma. No caso, quando alguém diz assim, ah, o psicopata, ele não sente, ele não tem emoções, ele não tem as emoções. Para ele, aquilo não regula nesse sentido moral de assim, olha, eu vou me sentir triste, eu vou me sentir culpado por eu estar inferindo isso a você. Não, eu não tenho sentimento nenhum com relação a isso, não tenho emoção nenhuma que possa transferir isso para você. Mas no fato dele decidir aquele ato dele, certamente ele está no comando disso. E isso difere, diante daquilo que eu falei para você, das estruturas que cada um conduz. E isso aí somente num divã que a gente vai poder falar sobre isso. Aprofundar e descobrir mais, né? Nós somos o que pensamos? Com certeza não. Eu entendo que não, a gente gostaria de ser, porque nós normalmente, nós principalmente, eu tento buscar e olhar no espelho e ver a imagem do Senhor Jesus. Então, cada dia, eu acho que nós temos que crescer nessa busca constante de sermos a semelhança do Senhor, já que somos a imagem e semelhança dele. Mas, muitas vezes, nós temos máscaras, sim, que nós acabamos colocando em determinadas circunstâncias das nossas vidas. Falamos um pouco, quando estávamos juntos, sobre hipocrisia, que eu acho que é um dos sentimentos que mais tem dominado o momento que estamos vivendo, essa geração. As pessoas tendem a ser hipócritas. Quando é conveniente, você é linda, você é minha amiga, você, enfim. E quando a pessoa vira as costas, muitas vezes, você fala mal, você impõe, imputa condutas que realmente não lhe são verdadeiras. Ou seja, existem situações que existe uma banca de máscaras, agora eu vou ser alegre, agora eu vou estar triste, agora eu vou estar feliz, vou estar sempre com cara de arbusto, como nós conversamos lá. Alguém morreu? E isso vem decorrente de um jeito de ser e uma opção que você faz em relação a esse jeito de ser. Sim, mas não é real, não é exatamente quem você é. É importante a gente enfatizar isso no seguinte sentido. Nós passamos a nossa vida inteira à procura de uma afirmação da nossa identidade. E nessa afirmação, nós temos uma coisa que a gente vai chamar de idealização. E essa idealização, ela só ocorre através de projeções que você faz em alguém que você se espelha, em alguma coisa que você queira ou deseje ser. Mas isso pode ser promovido também pelo pensamento? Pode. Só que a gente não está no mundo real quando a gente leva essa questão para o pensamento. O pensamento é uma espécie de antiplano que você faz para tentar fazer com que as coisas deem certo com você, diante daquilo que você idealiza. Só que diante daquilo que você idealiza, tem algo que é real, que acontece concomitantemente. Essa realidade é que nós não suportamos. Essa realidade da qual a gente não olha e não quer enfrentar é a que mais dificulta, é a que mais provoca sentimentos, é a que mais nos frustra. E é a que mais traz realmente esse conflito entre o que é interno e o que é externo. Razão maior dos nossos valores. Eu quero falar sobre isso, nós somos o que pensamos. Imagine que você está no carro dirigindo e o motorista de trás fala, você se sentiu um idiota. Ele deu uma fechada, você se sentiu um idiota. Então, se eu dei o pensamento, pô, você está pensando que eu sou um idiota? Você não é o que o outro está dizendo que você é, que a situação fez você ser. Então, tem que ter uma ideia clara. Quem eu sou? Por que eu vou ficar tão brabo com ele se eu sei que eu não sou isso? Eu não sou um idiota. Será que para eu ser forte, eu tenho que poder provar que eu sou forte, eu vou ter que cortar esse cara, eu vou ter que correr mais do que ele, eu vou ter que dar uma fechada nele também, vou ter que vingar, vou ter que me levantar do meu carro e bater nele para provar que eu sou forte? Não, eu sei que eu não sou. Deixa ele passar, ele está com mais pressa do que eu, ele está com um problema grave para resolver, deixa ele passar. Então, o meu eu, eu não posso me despersonificar, perder minha identidade, prejudicar o meu dia, vou sair do meu carro agora, vou bater naquele cara, perdi meu dia, minha vida foi toda modificada, alterada pelo valor que eu dou ao outro. Quem é esse outro na minha vida? Esse outro se tornou, meu Deus, meu Senhor, ele tem poder sobre a minha vida de uma tal forma de mudar a minha rotina no meu dia. Então, eu tenho que saber quem eu sou, tenho que ter uma ideia clara de quem eu sou e eu pensar, eu me senti um idiota, mas eu sei que eu não sou um idiota. Então, eu posso ser mais forte do que ele nesse momento e deixar ele passar a vez, eu não sou aquele, a circunstância ou ele, quem quer que seja, diga que eu sou aquilo ali. Eu não posso perder a minha identidade por conta de situações. Gancho perfeito para a nossa, gancho perfeito para a nossa questão seguinte, né? Como controlar os sentimentos, né? Como a gente fazer com que esses sentimentos que a gente tem o tempo todo e que a realidade muitas vezes nos atropela, né? E faz a gente perder um pouco o controle deles. Como fazer com que esses sentimentos, eles possam se alinhar às nossas ações e reações no dia a dia? O que é preciso? É, na verdade, pensando, pegando exatamente esse gancho, sem sombra de dúvidas, o mínimo, o parâmetro mínimo de quem somos nós temos, sem dúvida. E principalmente nós, nós sabemos quem somos no Senhor, é isso que nós buscamos. Mas o melhorar a cada dia faz parte do ser humano, que é o que ele acabou de dizer, que é a constante busca de conseguirmos equalizar os nossos sentimentos de anseios. Mas como reagir diante disso tudo? Como colocar em prática? Nós vamos, eu como advogada, e muitas vezes me deparo com situações, eu não faço criminal, faço normalmente outras áreas, mas todas elas eu sempre tenho que nortear de uma forma muito concreta. Só que nós normalmente temos tempo para fazê-lo. Normalmente existe um processo a ser elaborado em que eu tenho início, meio e fim. Não conseguimos, normalmente, mensurar. Normalmente meu cliente chega e me pergunta, doutora, vai levar quanto tempo? Pergunta se amanhã está sol ou se vai estar chovendo, que é mais fácil. Porque nós não conseguimos, muitas vezes, quantificar o tempo de um processo e muito menos se conseguimos ter uma reação ou controlá-la de uma forma muito pontual. Essa questão do controle está sempre em cima de uma coisa que a gente vai chamar, na vida de cada um de nós, de falta. A gente tem que trabalhar essa questão, porque quando esse sentimento chega, geralmente é porque faltou algo para que ele pudesse ser contido. Quando a gente fala, teoricamente, de que é possível esse controle, a gente também tem que se perguntar se é desejável para cada um de nós que haja esse controle. Essa parte do desejo inerente a cada um de nós é uma coisa que é muito fugidia, é muito complexa, é muito ínfima. Nós não temos uma dimensão exata do que eu desejo. Tem um autor que fala exatamente a respeito disso e ele pergunta, você realmente quer aquilo que você deseja? Essa é uma questão que ele coloca. Um capricho. É porque a partir do momento em que você deseja, esse desejo só vai valer para você enquanto deseja. Uma vez realizada, ele já não interessa mais. Você não deseja aquilo que você tem, que você possui. Você só deseja algo projetando em alguém ou em alguma coisa uma condição melhor. Mas para que essa condição melhor? Qual a necessidade que eu tenho de ser melhor ou de aparentar melhor ou de me apresentar melhor ou de parecer melhor para alguém ou para alguma coisa? Essa é a questão. Então, resumindo um pouco do que vocês estão dizendo, de uma forma, a gente pode concluir de que para controlar, busca, no sentido de controlar os sentimentos, a gente precisa autoconhecimento. A gente precisa saber quem a gente é de fato, para que a gente não fique aí se emprenhando pelos ouvidos e se importando. O outro diz, você é feio. Você acha tudo certo. Quando a gente sabe, conhece a gente mesmo, isso nos ajuda a viver melhor e a enfrentar essa questão. A questão da rejeição, né, Celeste? Vamos pôr um relacionamento a dois. Então, quando o outro rejeita e fala palavras pesadas e de desvalor, então se essa pessoa, esse sujeito, não tiver uma ideia clara de quem ele é do seu valor, ele vai se despersonificar e vai deixar o seu eu na mão do outro. E ele poderá ter comportamentos por conta da interpretação do outro, da fala do outro. Então, isso aí é fundamental na questão das suas emoções. Espera aí, essa pessoa achou isso, ela fala isso, ela age assim, mas eu não sou obrigada a me tornar o que o outro diz que eu sou, o que o outro age em relação à minha pessoa. Então, esse eu tem que estar intacto. E isso é um trabalho diário, né, de fortalecimento dessa identidade. Existem profissionais, né, aqui está um psicanalista, um psicólogo e tantos outros bons profissionais, que vai poder ajudar essa pessoa a se ver como um sujeito pensante, para não ficar aí com as suas emoções, ainda que a emoção vai existir sim, que é uma resposta fisiológica, mas os seus sentimentos aí, sempre o que soa para ela, o que soa para ela. Então, vamos trabalhar esse sentimento que isso soa para esse ser como sujeito. Portanto, autoconhecimento, para que a gente possa identificar os nossos sentimentos e saber como trabalhar com eles, e vontade, né, o desejo de vontade de efetivamente poder controlar esses sentimentos. De ratificar isso, de dizer que não é o outro que vai me tirar, me desviar, me desequilibrar. Isso parte de mim. De mim, é isso aí. O meu ato, a ação do meu ato é que vai dar essa minha dignidade. E determinar qual vai ser a minha reação, qual vai ser a minha atitude. A extensão desse meu sentimento. Perfeito. Gente, eu preciso ir para o intervalo, nosso último intervalo. E a gente volta já já para considerações finais. Tá bom? Vamos lá. Isso aí, né, gente? Um assunto super bacana, mas meu diretor está dizendo que eu tenho um minuto para acabar o programa, né? Então, eu tenho que agradecer a presença e participação de vocês. Seu tchau. Valente, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e dizer para você que sempre que for necessário, pode me convidar que eu aqui estarei. Ai, que coisa boa. Muito bom. Comentário final, despedida. Leste, querida, eu quero só dizer que o meu sentimento aqui eu estou controlando, de alegria. Porque realmente foi um prazer, foi um prazer estar contigo, conhecer os debatedores que na verdade são mais agregadores. Verdade. Então, foi uma honra. Muito obrigada. Obrigadíssima, querida. Você está louca para falar alguma coisa? É, é um prazer enorme de estar aqui. Esses colegas estão maravilhosos. Quero lembrar de Jesus, né? Quando ele trouxeram aquela mulher, peguei em fragante do té, ele estava desenhando para desviar o foco da raiva daquelas pessoas. Então, distraiu eles no desenho e depois ele pôde falar. Então, assim, é importante na hora do sentimento você mudar o foco, tenta distrair a sua mente com uma outra coisa para você não ser vítima da sua emoção inicial. É isso aí. Eu vou usar um exemplo pessoal de uma coisa, sabe? Teve um tempo que, assim, eu era muito bateu, levou, bateu, levou, bateu, levou. E teve um dia, um momento na minha vida em que antes de bater de volta, eu parei e pensei, Jesus faria isso dessa forma? Certamente ele não faria. Esse dia mudou a minha vida. Esse dia mudou a minha vida. E eu passei a ter reações um pouco diferenciadas. Claro, para vir o curto a gente sempre tem. Mas a gente parando para pensar, pode mudar o rumo dessa prosa, né? Pode mudar o rumo dessa prosa. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui. É uma delícia conversar com vocês. Tá bom? Obrigada a você também que está em casa, participou com a gente. É isso aí. Leia a Bíblia que você vai encontrar um monte de receitas muito legais sobre como controlar os seus sentimentos. Terminamos o programa. Você sabe que sempre com boa música. E hoje eu deixo vocês com Marcelo Nascimento. Paz. A glória da segunda casa Será maior que a da primeira Jesus vai dar em dobro O que você perdeu É só acreditar Que o nome santo de Jesus É poderoso pra fazer Muito mais Muito mais Do que pedimos Muito mais Do que pensamos Jesus Cristo Neste nome A poder Muito mais Do que esperamos Muito mais